Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu vim aqui depois de tanto tempo, vou já gravar a cesta que eu tinha ganhado já lá no Centrinho, e eu quero tirar lá do cesto, aí eu falei, vou já gravar. Eu ainda não estou muito bem, gente, do céu, tô com minha garganta doendo. Assim, eu estava melhorando, comendo, estava conseguindo comer pouco, mas estava, agora faz três dias que eu não como. Hoje é quarta-feira, faz três dias que eu não consigo comer direito. Tô na draga. Eu ia hoje no postinho, mas acabei, olhei bem, gente, chove o tempo todo. A roupa secou algumas, que eu lavei quinta-feira, secou, acho que foi segunda. Ainda tem roupa para estender e tem roupa aqui na área aqui. Mas beleza, vou mostrar aqui para vocês o que era. Decisou. É, gente, esse aqui, esse arroz aqui eu nunca tinha visto, não. Ó, veio dois, dois desse. É, esse daqui a gente não come, desse tipo de arroz aqui, mas aí mistura ali, tá ótimo. É, perbolizado. Nós não gostamos, não. Mas, cavalo lá no céu dos dentes e a situação que a gente anda passando, a gente não tem que ficar escolhendo nada. Aí veio outro também, que é tio João, mas é outro, tipo. Esse daqui eu nunca tinha visto, mas é branquinho. Aí veio dois de feijão, daqui de feijão, um de açúcar, esse macarrão aqui, espaguete, parafuso, essa farofa, farinha de mandioca, duas massas de tomate, molho de tomate, esse leite. Eu não ligo que seja desnatado, porque eu acabo fazendo bolo, essas coisas, sabe? Então, uma lata de óleo e o pote de café que tem um negocinho aqui, já andou. E esse pote de café aqui. Vai ajudar muito, porque vocês viram a compra aí, o vídeo, né, da compra aí, como é que foi, com sufoco. E lá no Centrinho agora, gente, essa aqui, foi a que eles deram agora esse ano, mas assim, é claro, é dezembro. Só que eles só vão agora conseguir, em fevereiro, da outra cesta básica. Então, a gente vai pelejar. Se Deus quiser, Deus sempre vem com providência, né? Eu vou guardar aqui, gente, que... E já vou abrir também. Eu até achei que esses daqui fossem igual ao que tava ali já, mas não é. Aí eu vou pôr esse daqui e esse dali ali. Já tá até acabando o que tá aqui. Aí eu vou pôr aqui já. Misturar esses daqui. A gente acaba abrindo os 5 quilos e colocando, ó. Coloquei os 5. Coloquei já os 5 quilos logo de uma vez. E esses daqui eu vou guardar. Que não vou usar agora. O pote de café já tem um aberto. Feijão eu cozinhei antes de ontem. Antes de ontem. Então, não precisa escolher feijão nem nada. Então, esse daqui eu vou guardar o restante todo. Ó, pessoal, agora tá sol, ó. Sol quente. De chuva, né? As almofadas, gente. O Fernando colocou pra fora. E ontem. E começou uma chuva tremenda. Molhou todas as almofadas. Aí uma torcida fica abrindo elas, tirar as espumas. Pra secar. Ó, o tapete que eu lavei. O outro. Tá tudo ali, ó. Era pra ter estendido. E olha isso. Aqui, olha esse sujeiro que ficou. Isso aqui vai ter que... Depois soltar essa água. E lavar, enxaguar, né? Tudo de novo. Tá. Está santa feia, gente. Mas assim, eu gosto de chuva. O outro tapete também que ele tirou da sala. Que ele ia varrer. Eu já tinha varrido esse tapete umas três vezes ontem. Antes de ontem, aliás. E não adiantou nada. Ó, ficou mais uma almofada ali em cima. E não adiantou nada. Aí ele limpou aqui. Não sei o que é que ele aprontou com todas as coisas que tinha aqui. A espia tá aqui. Mas essa pia aqui já era. Ele limpou tudinho. Tinha muita coisa aqui. Isso eu sei. Que tinha. Muita. E eu não tô vendo o trilho grandão. Que eu queria cortar. Que é muito grande. Então eu ia cortar um pedaço pra pôr na sala. E eu acho que foi onde deu o fim nele já. Mas eu vou perguntar pra ele na hora que ele chegar. Porque supostamente ele falou assim que foi trabalhar. Ia trabalhar. Mentira. A botina dele de serviço tá lá na sala. A botina dele tá lá na sala. De ele trabalhar. Ontem mesmo eu tive que ir atrás dele. Porque ele sumiu. Aí eu fui atrás dele. Aí eu fui atrás dele. Rodei aqui o bairro procurando ele. Que bom que pensa assim. Não dizem que... Porque quando eu liguei pra ele. Gente. Ele atendeu. Conversei com ele. Falei que eu queria falar com ele. Rápido. Por causa de um fato que aconteceu. Que eu não tô aceitando. É... Eu acho assim. Tanto ele. Quanto a mulher foi errada. Né. Ela por ter sentado do lado dele. Feito o que ela fez. E ele por ter falado. Ela perguntou. Você ainda tá casado? Ela falou. Ele falou. Tô. Mas tô daquele jeito. Tô daquele jeito que. Na pista. Na negócio. E... O que acontece? O que que foi, Maitê? Ficou aí com a mãe. Hã? Ficou aí com a mãe. É deitar aí com a mãe. É. Você até espera agora. O que que acontece? Escola, chega. Então, pra mim, os dois. Tá errado. Não é um só. Certo? Sei onde ela trabalha. E já falei que eu vou lá. Conversar com ela. E eu quero eles juntos. Né. Ela é... Prima. Tomar esse cante dele. Há mais de vinte anos atrás. E ela sempre gostou dele. Diz ele. Ela. Mas eu não acho no direito de fazer o que ela fez. Que... Passar até na mão na parte íntima. Certo? E eu tô no pé de guerra com ele, gente. No pé de guerra. Foi dentro do ônibus. Ela beijou na boca dele. E... Dentro do ônibus daí. Ele já tava e ela montou depois. Não foi esse ano daqui. Foi um outro... Olha você. Ele acha agora que... Eu caí nas gaietas dele. Eu não vou cair. Deu demais. A hora que eu achei ele ontem... Eu fui correndo. Deu um chute nas costelas dele. Ele quase caiu em cima da bicicleta. Não, pessoal. Eu vou parar pra aqui. Tá doendo demais. E eu não quis pegar a friagem pra ir no postinho. Porque tava muito frio. E já choveu bastante hoje também. Aí fica sol. Aí some o sol e volta a chuva. Mas vamos ver aí. Se amanhã der eu... Se tiver menos frio e nem chovendo eu vou... Porque tá... Tá... Nossa. Tá difícil pra pegar a friagem. Eu acho que eu estourei realmente esse tímpano aqui. Porque tá igual a esse. Sai no ar. Mas depois... Se eu for fazer alguma coisa que eu acho que não... Ou eu vou ver aqui o tamanho do vídeo. E eu volto aqui pra falar com vocês. Pessoal, tirei tudo daqui, ó. Lavei. Tá aqui. Lavei. Não tá aquelas coisas assim. É difícil que eu lavo isso aqui. Machuque a mão. Olha essa parte. E eu preciso lavar. Porque amanhã tem jogo do Brasil. Se caso tiver calor... Vou precisar desse ventilador limpo. Aí eu vou ver se faço isso mais tarde. Não, agora não. O Chico já veio correndo, gente. Mais tarde eu vou ver se eu... Se eu lavo, né. Que tá... Tá precária a situação aqui. Tá demais, né. Olha, olha, olha. Olha aí, gente. A bagunça que você já tá aqui. Uma bagunça. Eu não... Não tem um ânimo de me dizer nada, né. O senhor Fernando sumiu e apareceu também hoje. Sumiu ontem e apareceu hoje. Então, ele sumiu ontem de manhã. Já tá vindo um aviso que vai cortar na internet, gente. Olha aí. Olha. Esse serviço não está disponível. Por favor, entre em contato com o nosso serviço e dê atendimento. Então, gente, vão cortar. Já vão cortar. Antigamente, quando o senhor era net e não tinha claro, era 21 dias que ele demorava pra cortar. Agora, em 15 dias e atrás eles já cortam. Tando com a... Canete, né. Junto com a clave, quer dizer. Então, pessoal. É... Ignora aqui esse cabelo, porque eu peciei uma vez só e já era. Eu peciei mais. Olha aí. Era pra eu ter ido lá na minha sobrinha, porque eu vou pintar ele de vermelho. Não é pintar. Aqueles... É tipo um creme, né, que passa e pinta. Já era pra eu ter ido, mas eu tô enrolando, gente. Faz duas semanas já pra eu ter ido e eu não fui. E eu acho que eu quebrei o cabelo meu. Então, ele sumiu. Gente, eu não sei o que eu vou fazer mais. Eu falei hoje pra ele. Escolher o que ele quer da vida dele. Se ele quer realmente ter uma família. Se recuperar. Ir pra clínica. Ou viver a vida dele a mudando. Porque vai ser difícil encontrar uma mulher. Idiota, né. Porque 20 anos já. Eu tô nessa vida assim. Ele tinha 17. Ele vai fazer 37 agora. Que tenta fazer tudo o que eu fiz até hoje por ele. Sabe? Então, eu falei pra ele. Você acha que essa... Que eu dou e falava isso. Que... Que falou que sempre quis ficar com ele. É mais de 20 anos atrás. E ele nunca ligou pra ela. Falei, você acha que ela... Foi mais de 20 anos que ela não te vê. Se acontecer rolada. A gente se parece. Você ficar com ela. Provavelmente é uma vez só. Nunca mais essa mulher vai querer ficar com você. Nunca mais. Aí ele tava comparando. Dizendo que ela tinha mais corpo. Né? Do que eu. Cabelão comprido. Não sei o que. Aí eu falei. Você quer casar com... Com peito e bunda. Casa com frango. Com uma peduquinha nele ali comprido. E se ela é melhor que eu. O que você tá dando aqui? Pega essas trouxas. Só não daqui. Porque eu posso estar magrinha agora. Só que muitos homens também iriam me querer. Se eu sempre mando mensagem aqui. Eu só não respondo. Manda no... No Instagram. Mandam no... 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 No Face. Eu só não respondo a eles. Porque eu não quero. Eu não quero. E se eu me separar do Fernando. Eu não quero saber de onde estão já na minha vida. E se... Se um dia ainda for. Vai ser assim. Se um dia. Não sei quantos anos. Eu aqui. Ele lá na casa dele. Lá longe. Lá longe. A pessoa. Não vou aceitar. Enfiado na minha casa. Antigamente. Que nem eu falei. Antigamente. Que nem eu. Estou todo esse tempo com ele. As coisas eram diferentes. Certo? Hoje as mulheres são mais dependentes. Elas sabem se virar sozinhas. Muito bem. Vive muito melhor. Sem estar casada. Prefere mil vezes. Criar o filho sozinho. Os filhos também. Do que continuar casada. Com certos homens. Não é todos homens. É alguns. Certo? Bom pessoal. Está chegando alguém aí. Depois eu volto. Para continuar falando com vocês. Que não dá. Para me abrir a cara. Para alguém chegar. Provavelmente. Que deve ser ele. Senhor Fernando. Que. Dizendo que ele. 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 Ele dormiu no carro. A madrugada toda. Mentira. Mentira. Ele nem dormiu. Porque ele chegou de manhã cedo. Provavelmente. Mas aí. Depois eu volto. Para terminar de falar. Mais alguma coisa. Para vocês. Pessoal. Eu lavei ele ontem. Aí. Eu estou esperando ele secar bem. Mas acho que já está seco. Assim. Olha. Não consegui limpar totalmente não. Ai. Gente. Estou. Tão desanimada agora. Que o Brasil perdeu. Ai. Desanimei. Eu ia lavar a roupa. Limpar aqui o quarto. Ainda perdi minha tarraxinha do brinco. Perdi a tarraxinha do meu brinco. Estou procurando aqui. Que nem louca. Falei. Vou limpar. E desanimou agora. Aí. Para ajudar. Está um calor. Estou de 32 graus. E. Não dá para ficar sem ventilador. Vai para cá. A gente. Ai. Que tristeza. Ai. Pronto. Gente. Eu não vou colocar ele agora não. Porque. É. Tampa. Né. O vento. De vir na gente. Tirar o celular do carregador aqui. O outro. Para ligar ali. Aqui. Ó. No dia que o Fernando pintou. Pintou o ventilador. Olha. Se seriguei não adianta não. Bom. O que importa é que agora está lindo. Eu preciso agora arrumar. Aqui. Procurar meu brinco. Ou. A tarraxa. Está difícil. Já liguei. Pessoal. Não aguento. Não está muito quente. E daí. Para secar. Eu tenho que lavar. Essa é a colcha. Que eu recolhi do varal. Eu tenho que lavar esse daqui. Acho que eu vou ter que tirar isso aqui. O Matheus falou assim. Está falando que. Até a semana que vem. Pode chegar até. Acho que é 38. 39 graus. Então vai estar para secar bastante. Ai gente. Que tristeza. Eu estava ali já. Ai meu Deus. Nem sei se eu vou estar na próxima copa. Para eu assistir. Nem sei. Eu levanto a minha copa. Eu vou atrás deles. Se eles perderiam de novo. Gente. Cara de paz. Estou ficando ruim. Garganta. Ouvido. Ai que susto. Preciso ficar rápido. É. Ai gente. Desanimada. Estou triste. Valeu. Jogaram bastante. O problema foi os pênaltis. O tempo que eles jogaram. Meu Deus. Sem ter levado a cacetada minutos. Jogaram bastante. Ai no pênalti. Nossa. Eu lembro quando eu vinha antigamente. Quero para farelo. Ai. Quero ver o que fazia lá. Gol. Era assim. Não tem jeito. Então pessoal. Eu ficando por aqui. Mais tarde. Eu vou ver se eu. Se eu lavo roupa. Hoje é sexta. Se eu lavo só amanhã. Algumas peças de roupa. Hoje mesmo. Eu vou por algumas lá. Minha. De molho. Para amanhã terminar de lavar. Espero que realmente não chova. Né. Amanhã. Para poder secar mesmo. Já vim de pó. Para secar mesmo. E terminar de lavar roupa de sexta dele. Que já encheu de novo. Porque eu não consegui terminar aquela vez. E já encheu de novo. O sexto deles. Ai. Eu vejo o que eu faço aqui. Toalha. Toalha tem que lavar do Fernando. Tão nojo. Que. Trabalho de carpia. Essas coisas. Ai. Meu Deus. Parece que não lava nem o couro direito. Até mais pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E até o próximo vlog.